Este dia para nós é uma ocasião para celebrar aquilo que temos feito de bom e para refletir sobre a qualidade da nossa internacionalização. Se nós olharmos para o slogan que é exatamente a Gateway to Life Changing Opportunities, esse slogan conduz-nos imediatamente para a mobilidade e neste caso concreto para a mobilidade estudantil. Daí este ano temos pensado dar a voz aos estudantes, ouvi-los, eles são os principais beneficiários de todo o trabalho que a Universidade de Coimbra tem desenvolvido nesta área, e portanto pretendemos que eles partilhem connosco as suas experiências e que nos chamem a atenção para aquilo que temos ainda que melhorar, temos certamente muita coisa a fazer melhor, para que de facto esta experiência que eles têm de mobilidade seja de facto uma grande abertura, um grande salto numa mudança de vida efetiva para os estudantes beneficiários das mobilidades. Legenda Adriana Zanotto